Fala galera ligado aqui no canal, na dica de hoje vou mostrar pra vocês um aplicativo super legal o nome dele é Whatsmock, todas as informações do aplicativo e também o link para download estão na descrição do vídeo galera é o seguinte, como vocês podem perceber a tela inicial dele é idêntica ao do Whatsapp, esse aplicativo funciona pra você que está procurando por um Whatsapp fake um aplicativo pra simular conversas falsas do Whatsapp, criar falsos contatos, falsos status, falsas chamadas, realizar chamadas falsas esse aplicativo também galera, ele é o melhor porque além de tudo você pode falsificar diversas telas do Whatsapp você pode falsificar e realizar as chamadas, mas também pode falsificar diversas telas como configuração, perfil, enfim já vou mostrar pra vocês na sequência, como eu disse a tela inicial dele é idêntica ao do Whatsapp e você ainda pode personalizar pra deixar mais idêntico ainda clicando aqui no nome do aplicativo Whatsmock, você já pode começar a personalizar digitando o nome do aplicativo que você usa para ficar bem idêntico, no caso aqui eu vou digitar o Whatsapp, mas você pode digitar aí Business ou o GB Whatsapp o aplicativo que você estiver utilizando, vou clicar aqui em atualizar, vocês reparem que ele já alterou aqui pra mim e já está mais idêntico ainda ao Whatsapp aqui agora em conversas, nessa aba eu vou criar meus contatos falsos clicando aqui galera, no menu, na parte inferior aqui no botão de criar contato você tem as opções de entrar com contato, criar contato ou grupo eu vou clicar em contato e vocês percebem aí que é bem simples você pode adicionar a foto falsa aí que você quiser o nome do contato, tá, vou digitar aqui João você também pode colocar aí o número de recado do telefone enfim, endereço, as informações que você quiser aí no contato e aqui embaixo você tem as opções de colocar, como os outros aplicativos também apresentam essa informação e você colocar a última hora que a pessoa assistiu que a pessoa assistiu não galera, que a pessoa visualizou se ela está online, se ela está digitando ou personalizado aí o horário que você quiser, tá, o dia e o horário eu vou colocar aqui digitando e vamos clicar aqui em salve na parte superior clicando em salve já aparece lá João está digitando em tal horário e a foto ao lado isso pode ser feito galera é, pra você pode colocar a última horária que visualizou é, a foto que você quiser se está digitando online e isso pode ser alterado a hora que você quiser apenas pressionando em cima do nome é, clicando em cima do nome você pode editar o contato ou remover, tá clicando em editar você pode fazer as alterações que você quiser galera, isso pode ser feito também na aba de status e de chamadas na aba de chamadas você pode simular as falsas chamadas ou você também pode realizar como vocês podem ver aqui está simulando já algumas chamadas falsas que eu recebi só que eu também posso realizar ou receber essas chamadas no horário que eu quiser galera, pressionando aí no contato que você criou falso é, ele irá aparecer as seguintes informações fazer a ligação ou receber a chamada como mais utilizado é receber a chamada eu vou clicar aqui ó em receber a chamada e ele aparece aí as opções de você receber a chamada agora em 10 minutos ou você colocar o horário que você quiser programar aí através de sleep time tá só clicar e adicionar o horário que você quiser é bem simples galera o manuseio do aplicativo para utilizar o aplicativo é, já mostrei aqui conversas e chamadas tá clicando no menu lateral galera aqui ó nas configurações é bem simples também é bem legal que você pode já capturar a tela compartilhar o aplicativo avaliar ele também lá na playstore é, é a opção aqui de whatsmock clicando aqui em whatsmock é, whatsmock editor você pode simular a tela que você quiser a tela inicial que a gente já acabou de falsificar alguns contatos ali você também pode falsificar a tela de conversa tá é onde aparece a mensagem que o whatsapp é criptografado tá o digite aqui como se você estivesse digitando você também pode simular como eu disse a tela de perfil tá todas as informações aí do contato número de celular se você bloqueou ou não é por sair do grupo ou seja simula a tela que você quiser e também o status através deste link aqui galera tá clicando aqui em status screen como eu disse é super simples não tem muitas informações você pode simular e personalizar a tela inteira do whatsapp colocar do jeito que você quiser se você gostou do vídeo espero que você se inscreva no canal galera se inscreva no canal deixe o seu like seu joinha é muito importante e comentar também é muito importante comenta aí sua dica ou sua dúvida pra gente valeu um abraço e até o próximo vídeo tchau